Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, muito bom dia! Bom dia, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Andressa. É sempre um prazer ter você aqui, tá certo? Nós estamos chegando quase no final de semana, amanhã já é sexta-feira e depois disso vocês estarão de férias. Vocês lembram que na aula de ontem a tia trouxe para vocês uma atividade bem legal? Para vocês fazerem uma caixinha das férias. Vocês já começaram a fazer a de vocês? Se não, olha, comecem, viu? Amanhã já é sexta-feira, então a partir de sábado vocês já vão poder aproveitar estas férias de vocês. Vamos iniciar nossa aula, vamos lá! Então, meus amores, nós vamos continuar trabalhando as histórias em versos e vamos continuar trabalhando a letrinha C. Só que hoje é quinta-feira, então hoje é aula de produção escrita. Hoje vocês vão ajudar a tia Andressa a fazer uma produção de texto. Posso contar com vocês? Bora lá! Muito bem! Então vamos continuar. Tia trouxe hoje uma frase para vocês. Olha que frase! Nossas férias já vão começar, mas antes vamos mais uma aula estudar. Estão preparados para iniciar nossa aula de hoje? Pois vamos iniciar com muita alegria, muita animação. Porque a nossa aula de hoje está cheia de coisa boa. Vamos lá! Quais são as habilidades de Andressa que nós vamos ver hoje na nossa aula de língua portuguesa? Primeiro, nós vamos ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, poema, cantiga, histórias em versos, explorando as rimas, sons e os jogos de palavras. Vamos também reconhecer a separação das palavras na escrita por espaços em branco. E por último, nós vamos produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor. Histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos. Os personagens, o enredo, o tempo e o espaço. Vamos para a nossa agendinha do dia? O que é que nós iremos fazer hoje, Tia Andressa? Vamos ter mais uma leitura de leite e hoje, a leitura de hoje é bem especial. A Tia Andressa que produziu para vocês com muito carinho. Nós vamos também ter mais uma compreensão sobre o texto que nós iniciamos ontem na nossa aula. Vimos um pouquinho sobre o texto A Festa no Céu. Vamos fazer a leitura e a compreensão dele hoje também, tá bom? Vamos ver as características do gênero história em versos. Vamos continuar trabalhando esse gênero. Vai ter leitura e separação de palavras com a letrinha C, comparação de palavras e a produção de uma escrita. A primeira produção que nós vamos fazer hoje é uma lista e depois dessa lista nós vamos fazer o reconto da história A Festa no Céu. E esse reconto está para lá de legal, tá bom? Então, vamos iniciar com a nossa leitura. Vamos ouvir mais a leitura? Bora lá? Como a Tia falou, a leitura de hoje foi uma leitura que a Tia Andressa trouxe para vocês. Ela mesmo escreveu para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Ouçam com atenção. Diz assim. Um dia estávamos na escola, felizes a brincar. De repente, foi preciso nos afastarmos. Não tínhamos mais os espaços onde construímos nossos laços. Foi preciso nos adaptar. Ficou bem diferente o modo de estudar. Nem todos os dias foram fáceis, mas estamos seguindo em frente, sendo insuperáveis. Não podemos dar as mãos, mas podemos nos colocar em oração. Então, vamos agradecer por tudo que nós podemos aprender. Agora está na hora de descansar e as férias aproveitar. Essas férias serão mais uma vez diferentes, mas logo estaremos juntos novamente. Boas férias! Então, que vocês aproveitem essas férias de vocês que estão chegando para descansar, tá bom? Que vocês aproveitem, brinquem, se divirtam ao máximo. Mas vamos continuar nos cuidando. Continuem, meus amores, se cuidando, cuidando do papai e da mamãe, para que a gente possa, em breve, voltar para a nossa sala de aula. Tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula. Nós vamos agora rever a nossa história, a festa no céu. Vamos juntos rever a história? Vamos ler com a tia? Vocês gostaram dela ontem? Te gostou? Então, vamos ler novamente? Diz assim, ó. Festa no céu. Vai ter festa no céu. A bicharada foi avisada. Vai ter comida, vai ter bebida e música bem animada. O sapo ouvindo isto, começou a se animar. Mas como chegaria ao céu se não sabia voar? Resolveu pegar carona, escondido num violão, transportado pelo urubu, que tocaria na ocasião. Mas na volta do coitadinho, veja só o que aconteceu. O urubu, cansado da festa, o equilíbrio do voo perdeu. Começou a balançar seu querido violão. E o sapo, nesse balanço, foi jogado para o chão. Ainda bem que o sapo conseguiu sobreviver. Mas em festa lá no céu, não vai mais aparecer. Texto de Mônica Pinheiro. Muito bem, vamos relembrar um pouquinho da história em versos? Primeiro, a história em versos é como se fosse um poema. Nós continuamos trabalhando os poemas. Só que a história em versos, diferente do poema em si, que nós vimos, que tem a finalidade de sensibilizar, de emocionar, de trazer um sentimento. As histórias em versos são tipos de poemas narrativos. Porque contam histórias, narram histórias. E as histórias em versos, elas não sensibilizam, elas não emocionam. Não é? Diferente dos poemas em si. E outra coisa, as histórias em versos, elas têm personagens. Não é? Mas, seguem a mesma estrutura dos poemas. Dividido em estrofes, divididos em versos. Nós estudamos nas nossas duas primeiras aulas dessa semana, uma história chamada A Boca do Sapo, uma história em versos chamada A Boca do Sapo. Lembram? Então, nós vimos essa história e vimos que ela era uma história em versos, mas que não possuía rima. Já a história que nós estamos trabalhando desde ontem, ela já possui rimas. Então, as histórias em versos, assim como os poemas, podem ou não possuir rimas. Tá bom? Vimos também ontem o título, trabalhamos o título, trabalhamos as estrofes, os versos, tudo isso. Não trabalhamos? Hoje, nós vamos fazer uma atividade diferente com esse texto. Que é que a tia quer? Que vocês comecem a observar esse texto aí. Observem ainda a televisãozinha de vocês de casa. E junto com a tia, nós vamos identificar a letra que nós estamos trabalhando essa semana nas palavras. Qual é a letrinha mesmo? Nós estamos trabalhando a letrinha C. Muito bem. Vamos identificar ela nas palavras? Vamos lá. No título, possui no título? Possui, ó. Palavrinha Céu. Nós vimos, crianças, nós já vimos nas nossas últimas aulas, que a letra C, ela tem um som, né? Ela tem um som C, que é quando a gente utiliza com as vogais. Cá, Có e o Cú. Só que o C com E e o C com I, ele não tem o mesmo som do Cá, Có, Cú. Ele tem um somzinho S, né? Que é Cé, Cí, certo? Mas faz parte da família silábica da letra C, tá certo? Vamos continuar aqui na primeira estrofe. Vai ter festa no céu. A palavrinha Céu apareceu de novo. A bicharada foi avisada. Possui a letra C aí? Possui. No nome bicharada. Só que o som tá diferente, tia. Bicharada. Nós vamos trabalhar mais na frente esse outro som da letra C, tá bom? Não precisam se preocupar agora. Nós vamos apenas nos atentar ao som que nós já estudamos. Mas vocês vão, estão vendo aí, vão ver mais na frente, que a letra C acompanhada de uma outra, com som antes, ela vai possuir um outro som, que é o CH, tá bom? Vamos continuar. Vai ter comida, vai ter bebida. Possui? Letra C, possui. Ó, na palavrinha comida. E música bem animada, possui letra C? Não. Vamos para a próxima. O sapo ouvindo isto, possui letra C? Também não. Começou a se animar. Tia, possui o C duas vezes. Só que o outro C, ele vem acompanhado de uma coisinha, né? O que é isso, tia? Esse é o C, cedilha. Ele vem acompanhado de uma cedilha. Não precisam se preocupar também, hein? Que assim como o CH, vocês vão mais na frente, trabalhar o C do cedilha, tá bom? Mas na palavra começou... Tem o... Desculpa, tia, ó. Não disse para vocês música, né? Então, na palavra começou, tem sim o C, não é? Vamos continuar. Mas como chegaria ao céu? Possui o C em várias palavras, né? Possui o C em como, em chegaria, que é o CH, que a tia já falou para você. E que nós vamos trabalhar mais na frente. E na palavrinha céu, repetir o céu. Se não sabia voar, possui o C? Não possui. Vamos continuar. Resolveu pegar carona. Temos a letra C? Temos em carona. Escondido num violão. Temos letra C? Temos em escondido. Vamos lá. Transportado pelo urubu. Tem a letra C? Não tem o tia Andressa. Que tocaria na ocasião. Tem o C, sim, tia em duas palavrinhas. Qual é? Tocaria e ocasião. Muito bem, vamos para o outro lado. Mas na volta do coitadinho, tem a letra C? Tenho. Veja só o que aconteceu. Letra C apareceu de novo, crianças, hein? Aconteceu. O urubu cansado da festa. O urubu cansado da festa. Incansado aparece. O equilíbrio do voo perdeu. Possui? Não. Vamos para outra estrofe. Começou a balançar. Possui, sim, tia Andressa. Começou. Seu querido violão. Possui? Não. E o sapo nesse balanço foi jogado para o chão. Chão possui. Letra C. Desculpa. Balançar possui, né? E chão possui. Balanço e chão. Só que em balançar e balanço é o C, cedilha, que nós vamos trabalhar mais na frente. E em chão é o CH, que nós também vamos trabalhar mais na frente. Ainda bem que o sapo conseguiu sobreviver. Mais em festa lá no céu de novo. Não vai mais aparecer. E para finalizar na palavra aparecer. Muito bem, encontramos o C. Vocês estão de parabéns a ajudar a tia Andressa a encontrar a letra C em todas as palavras do nosso texto. Vamos continuar? Vamos interpretar nossa historinha agora? Vamos lá. A tia quer que vocês me digam qual era o personagem principal da nossa história? Quem era o personagem que fez coisa errada? O sapo. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Qual o assunto principal do texto? Do que o texto fala, crianças? Do sapo. Mas o que o sapo queria? Ir para uma festa no céu. Então, o assunto do nosso texto é o sapo que queria ir para a festa no céu. Muito bem. Se você fosse o autor desse texto, você mudaria alguma coisa? Você se chamaria outros animais? O sapo teria outro final? Teria? Isso aí é você que vai responder, tá bom? A tia está ouvindo aqui de alguns coleguinhas que mudaria, ia fazer com que o sapo não caísse. Outros já disseram que a festa não ia ser no céu, ia ser na floresta. Que era para todo mundo participar. Então, ó. Muito bem. Tem vários e vários atores aqui. A tia está gostando muito. Vamos continuar. Agora, nós vamos completar o nosso quadro fonológico. A tia tirou algumas palavras do nosso textinho para a gente completar. Essa atividade é uma atividade bem legal, porque nós vamos trabalhar as letras, vamos trabalhar as sílabas e a separação silábica das palavras. Tá bom? Primeira palavra. Comida. Eu tenho quantas letras? Contem aí, rapidinho, para a tia. Muito bem, eu tenho seis letras. Estão de parabéns. Comida. Quantas vezes o tia Andressa abriu a boca para falar? Três vezes. Então, tem quantas sílabas? Três. Olha aí, ó. Comida. Três vezes. Se tem três sílabas, então eu tenho que separar em três sílabas. Comida. Próxima palavra. Céu. Uma palavrinha pequena, muito fácil de contar. Quantas letras? Três letras. Quando eu falo céu, a tia abre a boca quantas vezes? Uma vez. Então, só tem uma sílaba. Se só tem uma sílaba, eu separo essa palavra? Não, né? Porque não tem como separar. Vamos para a próxima. O-C-A-Z-I-O. O-C-A-Z-I-O. Tão quantas letras? Muito bem, tem sete letras. O-C-A-Z-I-O. Quantas vezes o tia Andressa separou? Quantas vezes ela abriu a boca? Quatro vezes. Então, eu tenho quatro sílabas. Então, eu separo em quatro sílabas. O-C-A-Z-I-O. Muito bem. Próxima palavra maiorzinha. Co-I-T-A-D-I-O. Quantas letras eu tenho? Muito bem. Dez letras. Vamos ver as sílabas. Co-I-T-A-D-I-O. Conta com a tia. Co-I-T-A-D-I-O. Quantas sílabas? Quatro tia Andressa. Como fica a separação? Co-I-T-A-D-I-O. E por último, caro-na. Então, quantas letras? Seis letras. Muito bem. Vamos separar em sílabas. Ca-R-O-N-A. Tenho quantas sílabas? Três. Contei três vezes. Então, tenho três sílabas. Separando fica. Ca-R-O-N-A. Muito bem, meus amores. Agora, nós vamos trabalhar as rimas com a letra C. A tia trouxe para vocês algumas imagens e você vai ligar para as rimas, para as palavras que rimam com elas. Todas as palavras de cima começam com a letra C. Casa, cola, cadeira e cone. Embaixo, eu tenho bola, telefone, asa e mamadeira. Qual palavrinha, qual imagem rima com casa? Olhem aí. Digam qual dessas. Fale aí o nome das palavrinhas aí na mentezinha de vocês. Qual palavrinha rima com casa? Casa, muito bem. A asa, tia Andressa. Agora, cola. Qual dessas imagens rima com cola? Qual dessas imagens de bola? A tia já deu a resposta, né? Bola. Então, qual dessas imagens de baixo? Que era para tia dizer. Então, vamos lá. Cadeira. Qual dessas rima com cadeira? Telefone ou mamadeira? Muito bem. Mamadeira. E agora ficou cone, que rima com telefone. Vamos ver essas palavras? Olha aqui, ó. Casa rima com asa. Cola rima com bola. Cadeira rima com mamadeira. E cone rima com telefone. Muito bem, meus amores. Agora, nós vamos produzir uma lista. Preste atenção. Na festa do céu, apenas os animais que tinham asas podiam voar, né? Podiam, estavam convidados. Agora, ajude a escrever a lista de convidados para a festa na água e na terra. A tia Andressa vai precisar da ajuda de vocês. Nós devemos colocar na lista os nomes daqueles que poderão participar. Quem que poderá participar dessa festa? Bora ver os animais? Primeira lista que nós vamos fazer é da festa na água. A tia trouxe todos, vários animais aqui. Mas só vão participar dessa festa aqueles que moram na água. Tá certo? Bora lá. Primeiro animal, vocês sabem o que é isso? Muito bem. Cavalo marinho. Cavalo marinho, vive na terra ou na água? Na água. Então, ele vai participar? Vai. Então, eu vou colocar o nome dele lá. Cavalo marinho. Porco, vive na terra ou na água? Ele gosta de lama, né? Porém, ele vive na terra. Vai participar? Não. Que outro animalzinho é esse? Muito bem. É um polvo. Polvo. Vive na terra ou na água? Na água. Então, ele participa, né? Polvo. A tia colocou o nome dele. O próximo é um golfinho. Golfinho vive aonde? Na água. Então, ele vai participar? Vai sim. A tia colocou o nome dele. Golfinho. Aqui embaixo, eu tenho o que? Um cavalo. Cavalo vive na terra ou na água? Na terra. Então, ele participa? Ficou de fora o cavalo. Próximo, eu tenho um caranguejo. Caranguejo vive na terra ou na água? Ele sai para a terra, mas ele vive no mar. O mar é a água, né? Então, ele participa. Bota lá o nome do caranguejo. Depois do caranguejo, eu tenho um macaco. Macaco vive na terra ou na água? Na terra. Vai participar? Vai participar? Não. E o último, eu tenho uma estrela do mar. Estrela do mar vive na terra ou vive na água? Vive na água. Então, ela participa. Vamos ver quem vai participar da festa no céu? Ou na festa da água? Desculpa. Na festa, na água, vai participar? Cavalo marinho, polvo, golfinho, caranguejo e estrela do mar. Vamos agora fazer a lista dos animais que vão participar da festa na terra. Quem é esse primeiro tão fofo aqui? É um cachorro. Cachorro vive na terra ou na água? Terra. Então, ó, bota o nome dele. O próximo, eu tenho um peixe. Peixe é lindo, mas vive na terra ou na água? Na água. Então, não participa. Próximo, leão. Vive na terra ou na água? Terra. Participa o leão. A estrela do mar, se ela estava na lista passada, ela não pode estar nessa. Então, ela não vai participar. Depois, eu tenho um coelho. Muito bem. Ele participa. Vive na terra. Depois, eu tenho um lindo macaquinho. Participa. Participa porque ele vive na terra. Tem um polvo. Polvo vive na terra ou na água? Tia, polvo vive na água. Então, ele fica de fora. E por último, a tia, ó, tem o quê? Um gatinho. Gato vive na terra. Então, participa. Vamos ver a lista da terra? Cachorro, leão, coelho, macaco e gato. Muito bem, meus amores. Que tal nós aumentarmos agora o nosso desafio? É o seguinte. Vamos recontar a história que nós estudamos. A festa no céu. Nesse recontro, nós vamos substituir o personagem principal pela tartaruga. Vamos relembrar os acontecimentos para podermos escrevermos essa história. A tia Andressa vai fazer junto com você. No lugar do sapo, vai agora aparecer a tartaruga. Mas primeiro, nós precisamos relembrar como a história acontece. Como é que a história acontece? Os animais, eles são convidados para a festa no céu. Então, quem aqui que está recebendo algum convite? Ó, a cegonha está entregando alguns convites. E olha a cara da tartaruga. Ela ficou feliz? Não. Só que mais na frente, a tartaruga encontra quem? O urubu. Onde é que tem aqui a imagem da tartaruga e do urubu? Lá. Muito bem. Então, lá é o dois, tia. Ela encontra a tartaruga e o urubu e eles decidem ir para a festa. O que acontece? O urubu passa a noite cantando na festa. Cadê a imagem que tem ele tocando, cantando? Lá embaixo, tia. Então, eu vou colocar lá o três. Muito bem. Ele estava tão cansado que ele não conseguiu... Ele não conseguiu carregar o peso dele. Então, onde é que mostra que ele está cansado? Muito bem. Aqui, ó. E agora? Depois, ele soltou o violão. Sem querer. Qual das duas imagens está mostrando o violão quebrado? Essa. Então, essa é a número cinco. E aí, por último, aparece a tartaruguinha chorando. Vamos produzir agora a história juntos? De acordo com essas imagens. Imagem um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos lá. O título da nossa história vai ser o quê? A festa no céu. A gente tem que iniciar as nossas histórias. A tia já falou. A tia dá a sala de vocês. Eu tenho certeza. Com um belo dia, um certo dia, não é mesmo? Então, vamos iniciar. Um belo dia. O que aconteceu? Os animais receberam um convite. Então, um belo dia, os animais da floresta receberam um convite. Para quê, crianças? Para uma festa no céu. Então, um belo dia, os animais da floresta receberam um convite para participarem de uma festa onde? No céu. Como é que está a cara da tartaruga? Triste. Por quê? Porque ela não foi convidada. Então, vamos colocar isso? Bora lá. A tartaruga ficou muito triste. Por quê? Porque ela não foi, ela não sabia voar. Muito bem. Vocês estão me corrigindo. Ela não sabia voar e não foi convidada. E por isso, não foi convidada. Então, vamos relembrar. Um belo dia, os animais da floresta receberam um convite para participar de uma festa no céu. A tartaruga ficou muito triste porque ela não sabia voar. E por isso, não foi convidada. Vamos continuar. Algo que foi acontecer. Passou um dia, né? Então, um dia, ela encontrou quem? Ela avistou o urubu. E o quê? Ensaiando para a festa no céu. E o que foi que ela fez? Muito bem. Ela resolveu o quê? Ter uma ideia. Qual foi a ideia? E escondida no violão, dentro do violão do urubu. Então, um dia, ela avistou o urubu ensaiando para a festa e teve uma ideia. Ir escondida dentro do violão do urubu. O urubu, o que foi que aconteceu? Ele passou a noite tocando. Então, vamos colocar. O urubu tocou a noite toda na festa, sem saber que quem, crianças? Sem saber que a tartaruga estava onde? Escondida. Então, sem saber que a tartaruga estava escondida onde? Em seu violão. Então, bora lá. O urubu tocou a noite toda na festa, sem saber que a tartaruga estava escondida em seu violão. Muito bem. Aí, ele já está o quê? Voltando. Então, bora lá. Na volta, o urubu percebeu que o seu violão estava muito pesado. Então, bora colocar. Na volta, o urubu percebeu que o seu violão estava muito pesado. E ele já não conseguia mais o quê, crianças? E ele já não suportava carregar aquele peso. Então, na volta, o urubu percebeu que o seu violão estava pesado. E ele já não suportava carregar aquele peso. De repente, o que foi que aconteceu? O violão caiu no chão. Caiu lá do alto, direto no chão. Muito bem. De repente, o violão caiu lá do alto, direto no chão. Vamos para o fim da nossa história. E o que aconteceu? Então, a tartaruga saiu de dentro do violão. Toda o quê, crianças? Muito bem. Toda machucada. Ela se arrependeu. Muito bem. Vocês me disseram que ela se arrependeu e prometeu que o quê? Ela se arrependeu do que fez e prometeu nunca mais ir para uma festa sem o quê? Sem ser convidada. Muito bem. E finalizamos a nossa história. E aí, gostaram dessa produção? Tia Andressa amou essa produção. Então, meus amores, nossa aula está chegando ao fim e nossas férias vão iniciar. Mas lembre-se que a pandemia não acabou. Então, precisamos continuar tomando todos os nossos cuidados e nos proteger e proteger também quem amamos. Tá bom? Boas férias. Se divirtam, mas principalmente cuidem-se, tá bom? Para a gente voltar em agosto. Em agosto, a Tia Andressa vai estar aqui na TV esperando vocês, tá? Então, um beijo, boas férias e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto